Isso bora galera, você tá curtindo, e o Nilson Moral, diretamente de uma etapa zona Fulingacia gravando tudo aqui, vamos simbora Fechou Vai Já te falei pra não desafiar O caboclo ali Já te falei pra não desafiar O caboclo ali O dia eu não pego nem coisa e tal Eu sou igual a carapã, não Chego a noite e eu pego o geral Azeite não paro nem de manhã O dia eu não pego nem coisa e tal Eu sou igual a carapã, não Chego a noite e eu pego o geral Vem meu amor que eu quero fazer Vamos fazer tudo o gerê A noite toda com você A noite toda com você A noite toda com você Já te falei pra não desafiar O caboclo ali O caboclo ali Já te falei pra não desafiar O caboclo ali Vem O dia eu não pego nem coisa e tal Eu sou igual a carapã, não Chego a noite e eu pego o geral Azeite não paro nem de manhã O dia eu não pego nem coisa e tal Eu sou igual a carapã, não Chego a noite e eu pego o geral Vem meu amor que eu quero fazer Ah, 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 ah O padeiro do gerê Ah, 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 ah A noite toda com você Ah, 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 ah O padeiro do gerê Ah, 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 ah A noite toda com você O caboclo ali Mais uma do ar Um táxi rima e eu sou moral O rei da sraga ali Vem